Ele foi apresentado lá, tá sendo bastante ameaçado aí com a ocorrência, tá? O veículo dele tava completamente fechado lá, ficou fechado na hora que ele tentou abrir pra pegar os celulares, inclusive pra chamar o socorro na hora lá, tá até inclusive machucado o dedo. Aí fui lá no pátio hoje lá, viu o carro, não consegui abrir o carro também, tá? Com o trinco do carro foi danificado e aquele carro que a chave só abre uma porta, que é a porta do motorista, que é o Cruze, tá? Daí não conseguia, vai ter que ir o perito pra lá e abrir, vai ter que fazer toda a vistoria também do veículo. Sob o acidente ali, segundo ele, que ele saiu do trabalho lá e tava indo, como tava bastante escuro na hora, era perto das 19 horas, escuro, e a motocicleta falou que não viu aquele veículo, ele tava indo na faixa, ele tava indo na faixa da direita, e o veículo apareceu, ele falou que não viu aquele veículo. Mudou de pista, tava na faixa da esquerda, a gente tentou mudar de pista, e lá tem, eu passei por lá hoje, tem uma curva lá, uma curva, e o local é com pouca visibilidade. E a condutora da motocicleta, segundo ele, tava usando uma roupa escura, ele não viu. E a sinalização traseira, inclusive o reto refletor catadiópico da moto, deveria estar sujo, e a lanterna traseira da moto não tava acesa. Ele tava sem também o colete refletivo, pra visualizar a noite. Então, segundo ele, isso daí, tá? Isso aí é depois da perícia pra apontar tudo o que realmente aconteceu lá. Mas segundo ele, ele não viu, e daí ele parou pra socorrer, inclusive tinha sangue na lateral dele, na roupa que ele tava socorrendo, mas como apresentou muitos populares, e ele sentiu-se ameaçado. Daí quando ele foi no celular no carro pra abrir, o carro ficou funcionando e travou a porta, não conseguiu abrir a porta pra chamar o socorro dele. Ele se deslocou pela lateral da rodovia e veio lá, na BR, na 277. Aí já, quando ele entrou em contato com pessoas, contactaram, falaram que tava sendo ameaçado já. Já tinha várias denúncias de ameaça. Ele parou o carro bastante metros longe ali do local, né? Do acidente do acidente. Então, segundo que eu tive observando lá, na colisão, segundo ele, ele tava nos 80 km por hora. E daí, parou alguns metros após ali. Tipo, pra precisar, eu acredito que ele ia ter parado aproximadamente. Aí nessa velocidade, o carro apresentou uma avaria ali, que estourou o pneu esquerdo na hora. E daí, até ele parar esse carro, eu acredito que ele andou uns 50 metros, eu acredito. E a hora que o corpo de bombeiro chegou, por que ele não ficou ali no que apresentou? Mas então, mas eu entendi. Mas é que na hora lá, segundo ele, que até inclusive cortou o dedo tentando abrir a porta, ele parou, segundo ele, tá? Segundo ele. E daí ele foi lá socorrer a moça. Mas daí, conforme a forma juntou muitos populares, viu alguém já ligando? Segundo ele, ficou com muito medo. E daí se deslocou. Até, inclusive, na hora que ele saiu, lutava só os populares mesmo. Não tinha nem polícia, nem bombeiro na hora. Mas depois aí vai ser tudo, foi colocado o inquérito aí, vai ser todo observado, estudado e analisado, pra ver se procede ou não aquelas afirmações, tá? O que a gente tem a pena é da moça, inclusive, lá, que estava lutando aí no seu trabalho aí pra sobreviver. E foi alvejada por uma tragédia de um acidente, tá? Ele também é um pai de família também. Então, ali foi uma tragédia o acontecimento. Então, vamos observar lá. Aí ele vai responder dentro do que for provado, tá? Inclusive a moça, se tiver, vai ser observada a conduta de quem estava deixando a desejar na hora.